Oi, eu sou o Breno Moreiru. Hoje a gente vai visitar apartamentos, porque essa é a continuação da série sobre a minha mudança para o Brasil. No último vídeo, eu estava contando sobre o meu processo de chegada até o Brasil, que eu viajei com a Garta, passei pela Finlândia, Portugal, Espanha, Brasil, e muito perrengue em cada um desses destinos. E eu já adianto que eu estou muito feliz de estar nessa parte do processo de mudança, que é escolher apartamentos graças a Deus. Eu também queria compartilhar esse processo, porque eu saí do Brasil querendo morar sozinho e ter um cantinho meu. Eu precisei dar a volta no mundo, e acabou que a vida deu esse duplo mortal carpado, e agora eu estou no Brasil realizando esse sonho. Outra coisa que também é meu sonho, assim, de toda a vida, era poder viver num apartamento no centro da cidade, mas aqueles apartamentos antigos, sabe? É um apartamento com uma válise mais vintage. E por mais que eu já tenha mudado bastante, ter escolhido muitos apartamentos e ter morado em muitos lugares fora do Brasil, a experiência aqui é completamente diferente. E as expectativas no Brasil são 10 mil vezes maiores, porque agora eu posso imobiliar do jeito que eu quiser, e também fazer umas mini reformas, fazer umas alterações, como essa parede aqui. Esse, no momento, é o meu maior projeto de vida, terminar de imobiliar essa casa e deixar ela do jeitinho que eu quero. Uma coisa que eu queria esclarecer é, esse momento da minha vida, nem eu acredito que eu estou vivendo tudo isso que eu estou vivendo. Isso que eu estou vivendo nunca foi parte da minha realidade. Minha realidade era muito mais humilde. Como isso aconteceu? Porque a gente está aqui, ó, interagindo, eu e você, nada melhor do que fazer esse processo meu e seu, nosso. Eu nunca pensei que eu ia conseguir conciliar um estilo de vida que eu queria com estar perto da minha família. Então, muito obrigado por isso. Muito obrigado de verdade. Claro que é importante a gente ter alguns critérios na hora de começar a buscar apartamento. Meu critério principal é o orçamento. Então, meu teto de gastos é 2 mil reais, incluindo o condomel... Condomel? Meu teto de gastos é de 2 mil reais, incluindo o aluguel e o condomínio do prédio. Eu resolvi priorizar apartamentos grandes, pois eu já vivi em apartamentos de 20 metros quadrados, 40 metros quadrados. Se eu estava vindo para o Brasil, eu queria, pelo menos, aproveitar um pouco de conforto. Poder correr dentro de casa, desfilar, estender tapete, fazer exercício, dançar, chamar o povo para vir para a minha casa. Então, eu não acredito que eu exagerei na escolha de tamanhos. Oi, filho. Esse é o Link Antônio. Prazer, irmão de... Ah, não, não. Ah, não, cachorro. Cala essa boca. Diante dessas exigências, o preço pode parecer salgado, e é mesmo. Mas, como eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje, eu quero viver, então, com gosto. Eu trabalho bastante para isso. Nossa, mas vai começar a cigarra. Agora que eu já te contei tudo o que eu precisava contar sobre por que eu estou procurando apartamento, qual que é o meu orçamento, o que eu estou buscando em um apartamento, vamos às visitas. Esse processo foi feito junto com minha miguxa do coração, Belinha Oliveira. Esse primeiro apartamento ficava em um bairro muito silencioso, e eu gostei porque ele tem dois quartos com armário, ele tem janela grande, ai, eu amo uma janela grande, tem armários na cozinha, a localização dele é muito boa porque é um bairro residencial, não tinha tanto comércio em volta, tipo padaria, sacolão, mas eu gostei do silêncio, então, pra mim, compensa. Olha aqui o preço dele, maravilhoso, R$ 1.600 com tudo. Agora, os contras é que ele era pequeno. Eu não sei se a divisão deixava os cômodos pequenos, mas também a sala, não era uma sala espaçosa, era uma sala de passagem, não tinha uma parede que você pensa assim, ai, nessa parede vou colocar uma televisão. E aí, quanto mais eu visitava o apartamento e andava por ele, eu fui achando ele xoxo. Por isso que é bom visitar, né, que na foto a gente fica seduzido pelo apartamento, e quando a gente chega lá, a gente fica... é isso. O último contra desse apartamento é que ele não tinha porteiro. E eu, um blogueiro em ascensão, preciso de um porteiro, não é mesmo? Então, infelizmente, não! Só de visitar, tipo, o apartamento de verdade é outra coisa do que ver no site, né? Completamente. Porque aí você tem noção da dimensão, do espaço... Da divisão. Da divisão. A gente tem um critério, que é lista A, lista B e casa. Aham. E o lista A é o que a gente vai visitar, o lista B, tipo, nenhuma da lista A foram, a gente vai pra lista B. Esse era da lista C. Esse era... Ele era muito feio, tadinho. Ai, eu passei meu outro blog. Antes da pandemia, eu já tinha falado que quem trabalha em casa, precisa de ter um espaço legal pra trabalhar e pra ficar. E agora... Eu vim pro Brasil por causa disso, né? A gente trabalha em casa, a gente precisa de um lugar onde a gente se sinta confortável, tanto trabalhando quanto vivendo, porque a gente vai ficar 24 horas por dia. Exatamente. E não pode ter muita coisa que te incomode, porque aquilo que te incomoda, vai te incomodar o tempo inteiro. Porque a gente não vai pra casa só pra dormir. É, e eu tava acostumado, tipo, lá na Estônia, o isolamento térmico também isolava o som. Mas aqui, ó, onde a gente tá... Ele fica sério perto de mim. Aqui onde a gente tá, aqui é bem tranquilo. Tipo, passa o ônibus. Eu preciso disso. Mas não é o tempo inteiro. Então, na hora que passa o ônibus, você dá uma parada. Sim. E ok. Esse segundo apartamento é um apartamento maravilhoso. Ele é extremamente espaçoso. Dava pra sentir o cheirinho de reforma entregue recente, sabe? O apartamento tinha uma sala muito grande, cozinha, dois quartos, um banheiro, um lavabo e uma área de serviço. A sala era maravilhosa, com uma janela de todo tamanho. A cozinha, os armários, impecáveis. O piso, maravilhoso. O banheiro, então, nem se fala. Gente, estou aqui fazendo a turco pro Breno. Olha esse armário. Achei muito chique. Uma coisa que amo. Bloco de vidro. Temos o quê? Nichos. Os quartos eram também muito espaçosos. Eram dois quartos. Nessa reforma, a dona também colocou um guarda-roupa enorme no quarto. E pra mim, isso era muito importante. Não que eu tenha muita roupa, mas é bom ter guarda-roupa, né? É menos um gasto quando a gente faz a mudança. Olha que a dona era muito fofa. E o preço dele estava maravilhoso. R$ 1.700. Então, assim, com tantos elogios, quais eram os contras? Como que eu vou gravar vídeo se esse apartamento era barulhinho? Que ele ficava ao lado de uma avenida? Muito. Muito movimentada de Belo Horizonte. A Amazonas. Por mais que a estrutura do apartamento e toda a divisão dos cômodos estivesse perfeita pra mim, assim como o preço, o barulho foi um fator chave pra eu não poder alugar esse apartamento. O que adianta morar bem se eu não consigo pagar minhas contas, já que eu não consigo gravar vídeo? Não mesmo. Os dois que a gente visitou agora, um era muito barulhento e o outro na sala era muito pequeno. Aquele que a gente falou agora, ele era perfeito. Se ele estivesse em outro lugar, eu acho que já dava até pra fechar a proposta. Mas muito barulhento. É como se estivesse passando cinco desse ônibus o tempo inteiro. Exatamente. Então não. Cenas do próximo capítulo. Fizemos um pit top. O lugar deu, fala aí. Eu não. A gente foi visitar o apartamento e teve três remarcações de seis visitas e essa estava remarcada e eu não lembrei. Então a gente foi à toa, era longe. E a gente voltou pra casa da Bela pra olhar mais o apartamento. A gente tem uma lista com cinquenta. Coisa pouca. Pouca. E o próximo visita é às seis e quinze, são cinco e dez. A gente tá esperando o açaí chegar. Mas como o apartamento que a gente vai olhar é aqui perto, porque eu quero que o Breno seja o meu pit top. Então dá tempo de tomar o açaí vinho. Até o momento, temos um vencedor. Temos vencedores. Não, que a gente visitou, não. Ah não, que a gente visitou, não. Continuamos na busca. Nesse terceiro apartamento, foi um custo chegar nele, porque teve remarcação de visita, teve que achar a chave, mas o preço dele era maravilhoso. R$ 1.400,00 com tudo incluído. Por isso que eu fui visitar. A gente foi visitar esse apartamento à noite. Estava escuro. Primeiro que um dos quartos tinha uma janela de ruído e ar-condicionado. Isso me deixou pensando. Será que eu durmo nesse quarto ou será que eu gravo nesse quarto? Esse apartamento também tinha dois quartos e suíte. Ai, eu acho chique ter suíte. Não vou mentir. E uma sala também muito espaçosa. Era uma sala dupla. Tipo, você entra, tem um corredorzinho. E aí depois abre a sala. Aí tem um arco e outra sala atrás dele. A cozinha era espaçosa, por mais que não tivesse muito armário. Mas uma coisa estranha é que no fundo desse apartamento, parece que fizeram uma reforma e ficou um cômodo vazio, perto da área de serviço. Eu teria aberto para a sala, para conectar o apartamento inteiro. Seria muito legal. Mas não foi isso que foi feito. Por causa dos cômodos serem muito estranhos, isso foi um grande contra para mim. Porque espaço mal aproveitado, ai meu amor de Deus. Não sobre o apartamento, mas o prédio em si não estava num estado de conservação muito bom. Isso me deixou pensativo. Será que o valor pago no condomínio está sempre usado para um condomínio? E por mais que eu economizasse no aluguel, eu ia ter que colocar armário na cozinha. Muito armário. Porque eu gosto de acumular muita coisa. Eu fiquei meio... Então esse... Lhau bom. Caminhando para o quarto apartamento, esse foi muito promissor. Por quê? Era uma sala aparentemente espaçosa. Ele estava novinho, impecável. Parecia que tinha sido entregue assim, direto das obras. Tinha uma janela bacana, só que ele era curvo. Eu acho que era daqueles apartamentos que você pega a varanda e junta com a sala. Eu não gosto muito disso. Aliás, eu teria gostado de ter uma área externa. Ele tinha dois quartos bem espaçosos. Inclusive, o quarto onde eu provavelmente iria dormir. O quarto do reizinho, do nosso cristal. Gente, as armários são muito boas. São cinco pobres. É bem grande. E ainda tinha uma suíte. Gostamos de suíte. A cozinha é muito boa. Cheia dos armários, do jeito que eu gosto. A área de revista era perfeita. E o preço estava maravilhoso. Eu acho que estava R$ 1.700,00. Porque ele ainda tinha academia e elevador. Com condomínio. Não chegava a R$ 2.000,00. Eu tenho certeza disso. A sala estreita me deixou um pouco receoso. Por quê? Eu, muito mambeiro que sou. Trouxe um projetor na minha mala. E aí, eu nunca usei esse projetor direito. Então, eu estava sonhando em ter uma sala que eu pudesse usar ele. E aí, eu não achei que a sala tivesse a distância boa o suficiente para colocar esse projetor. Mas, voltei para casa e fui pensar que já era o dia seguinte. E no dia seguinte, esse apartamento foi alugado. Então, já tomaram a decisão por mim. Não pude alugar. Esse quinto apartamento, meu Deus. Ele era num bairro de rico. Eu não sou muito fã de bairro de rico. Porque eu odeio esses povos de nariz em pé. E que vivem de herança de parente velho. Porque eles mesmo nem trabalham direito. Enfim. Não gosto desse tipo de bairro. Aceite meu lacre. Só que a reforma desse apartamento, meus amores. Ele tinha uma vibes bem apartamento europeu. Pelas cores, pelo acabamento. Eu amei. E ele também era bem grande. Era mais de 100 metros quadrados. Três quartos, copas, sala, cozinha, closet. E ainda tinha porteiro. Eu gostei bastante da divisão dos cômodos. É um apartamento espaçoso. Mas, claro, que tinha compras. O aluguel em si era barato. R$ 1.400. Só que o condomínio era R$ 800. Porque tinha elevador. Uma área para fazer coisa de comer. Área gourmet. E porteiro. Eu achei muito caro. R$ 800 em maldô. Um condomínio mal. Sem se contar que, quanto mais eu ia visitar os cômodos. Mais armário tinha. Era entupido de armário. Isso me deixou pensando assim. Não é uma coisa que eu consigo mudar. Porque é armário planejado. Está lá embutido. O banheiro, a cozinha, tudo era muito baixo. Muito baixo. Bateia quase no meu joelho. Eu ia ter lordose. Só de tanto ficar usando a pia. A cozinha, a gente ia ficar com muita dor nas costas. Para lavar a louça, para cozinhar. No banheiro, para escovar a dente, lavar a mão. Não. Por mais que fosse maravilhoso. E o preço do aluguel estava ótimo. Tirando o condomínio. Hoje, para mim, é não, Sara. No mesmo dia, eu e Bela fomos visitar outro apartamento. Esse era muito promissor. Porque o valor estava maravilhoso. E era uma cobertura. Imagina se o meu churrasco na laje ia ser tudo, não é mesmo? Se eu me recordo bem, era R$ 1.800 com condomínio e tinha porteiro. Uma cobertura R$ 1.800 com porteiro? O que tem de errado nesse apartamento? Ele também tinha três quartos, o que é um pro, né? Eu sinto que quando é cobertura, a divisão não é muito boa. Por quê? Os condos eram muito pequenos. Era tudo muito apertado. A cozinha não tinha armário. E uma coisa que eu não gostei, que eu ia me sentir invadido o tempo inteiro. Gente, os vizinhos podiam ver tudo do apartamento. Eu ia acordar já dando oi para os vizinhos. E aí eu não me senti confortável. Era aberto demais. Imagina, eu estar lá na laje, o povo olhando tudo que eu estava fazendo. Aí eu sou tímido. Eu quero viver num apartamento que seja pelo menos mais escondidinho. Então isso para mim é não. Esse apartamento é o sétimo apartamento dessa lista de nove apartamentos. E assim, eu fui visitar ele, mas por curiosidade. Porque vendo as fotos, eu vi que tinha uma banheira de hidromassagem em um dos quartos. Meu Deus! Aí eu ia vencer demais na vida, né? Era um apartamento, eu acho que no primeiro andar. Mas era nesses prédios mais altos. Então o apartamento era extremamente espaçoso. Acho que eram dois por andar, se não me engano. Eram três quartos, uma cozinha enorme, banheiro a perder de vista. E no fundinho ainda tinha um cômodo que eu provavelmente ia usar de estúdio. E ele ainda tinha uma suíte. Gente, imagina eu estou lá gravando um vídeo e deu vontade de fazer xixi. Eu ia fazer xixi sem precisar atravessar a casa inteira e voltar a gravar. Nossa, ia ser tudo. Era muito espaço. Os quartos eram muito espaçosos. Eu acredito que esse apartamento devia funcionar como um estabelecimento comercial. Provavelmente um salão. Porque as portas dos quartos eram de vidro. A gente sabe que vidro não isola tão bem o barulho, né? Eu prefiro madeira. Mas a sala era muito boa. Era um apartamento bastante iluminado. O negócio é que, saindo da cozinha pra ir nesse cômodo, que provavelmente ia ser o estúdio, e acessar o outro cômodo, que era a área de serviço, tinha uma área com grade. Como que eu ia deixar? Ia ter paz de espírito com a filha andando nesse lugar. Dava pra acessar a casa de baixo. E aí eu fiquei muito receoso. Por mais que fosse um apartamento muito legal, e o preço também tivesse ok, passava um pouco do meu orçamento. Eu acho que tudo dava R$2,100 ou R$2,200. Claro que o apartamento era muito grande. Gente, tinha uma hidromassagem e muitos banheiros. Só que a porta de entrada tava muito capenga. É aquele apartamento, assim, que é vistoso, mas quando você vai ver de perto, tem uns defeitinhos. A porta, tipo, se alguém soprasse numa vibes mais normal, derrubava a porta. Entre os encaixes da porta, dava pra ver dentro do apartamento. Isso estando do lado de fora. Eu não me senti seguro. Tive que recusar. Também por curiosidade, eu fui visitar uma casa. Por quê? Pelas fotos, eu achei a divisão dela muito modernosa. Falei assim, nossa, casa para um youtuber, não é mesmo? Só ficou no sonho, viu? A casa em si é bem espaçosa. Era uma sala que era dividida em três. Também acho que ali funcionava um estabelecimento comercial. No fundinho, tinha um quarto com banheiro também, tudo pra um. E depois dessas três salas, tinha uma cozinha e mais um cômodo, que servia, eu acho, como um escritório. Atrás da cozinha, tinha uma área de serviço também muito grande. O bom de morar em casa é que tem quintal. Nossa, meu sonho é ter um quintal, sério mesmo. Eu quero ter tudo na casa, né? Quintal, quartos, pagar barato. Morando no Brasil, meus amores, não. Só que chegando nessa casa, eu fiquei um pouco desapontado, porque era uma aglutinação de outras casas. E não falava no anúncio, mas era uma casa que ficava embaixo e essa casa que eu fui visitar é a casa que fica em cima. E por ter uma baranda muito boa, por sinal, era muito aberta também. Pra Malu acessar a casa do vizinho, não custava. E se atacar uma filhota, o que eu faço? A Malu tá aqui, por isso que eu tô olhando pra cá. E a esse combo de ter vizinho ali muito perto, falta de privacidade e ser aberto demais pra dar a chance da Malu escapar, não. Tá gostando das visitas? Aproveita e se inscreve. Se você tá achando esse vídeo legal, compartilha também. E deixa o seu like, por favor. Já estamos nos aproximando do último dia de visitas. Esse último apartamento, quando eu fui visitar, a imobiliária não tinha chave que abria a outra fechadura que precisava de uma tetra-chave. Ela só tinha a chave da fechadura comum. E aí eu e Bela chegamos lá e não pudemos visitar esse apartamento. Mas era um apartamento promissor. Estava acima do meu orçamento? Sim. Mas, em compensação, eu não ia precisar fazer nada e nem comprar nada de grande assim pra colocar nesse apartamento. Por quê? Ele estava maravilhoso. Era no centro da cidade. Ele tinha azulejos maravilhosos nos dois banheiros. Nessa vibe bem vintage que eu sempre sonhei. E as janelas, meus amores, era a janela do sonho, viu? Sabe aquela janela que dá pra sentar? É dessa janela que eu estou falando. E janela grande, alta. A divisão dos cômodos, maravilhosa. A sala era dividida em duas. A cozinha era enorme, cheia dos armários. O aluguel estava a R$ 1.900, sem se contar o condomínio, que é por volta de R$ 400. Dadas as imagens que estão aparecendo, se você percebeu qualquer semelhança com o apartamento que eu estou nesse momento, você aceitou. Esse foi o apartamento escolhido. E eu estou muito feliz, depois de muito custo, porque foi um processo intenso, com muitas ilustrações. Mas, deu tudo certo, estou instalado. E o próximo vídeo é um tour por esse apartamento. Claro que eu não ia mostrar ele todo, né? Sem se contar que eu já mudei muita coisa aqui nesses três meses. Já coloquei alguns móveis, já pintei paredes. E é o que você vai ver no tour pelo apartamento. Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigada novamente, porque eu estou vivendo um sonho que eu nunca imaginei que eu ia viver. E se eu estou vivendo, não é sonho, mas deixa eu ser feliz, não é mesmo? Beijo e te espero no próximo vídeo.